No nosso programa nesta tarde gostosa, Cássia Moreno e Mel Camargo no nosso programa. Arrasem, sejam bem-vindas! E essa aqui vai especialmente para todo estado de viagem. Suíngua e todo mundo! Cássia Moreno e Mel Camargo, a turma do Soló! Meu amor, quero te falar que és minha vida, não vai mudar Que eu te amo, te quero, sempre vou te amar E agora que eu estou feliz, vou voltar pra me dar esse amor que me dá Vamos ficar bem juntinhos, vem, vamos te amar Oh, você é demais Oh, você é demais Oh, você é demais Tanto bem que acaba perto de mim? Não me deixe sozinho um minuto assim Sem você do meu lago, a vida fica tão ruim Se você sai, fico a pensar em fazer mil loucuras Só pra te agradar, enfrentar o nosso barco Com rosas pra quando você chegar Oh, você é demais 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 Cátia Moreno Cátia Moreno E Nel Camargo A Dura do Vó Ah, no ar que respiro Eu sinto o seu cheiro Não vejo A razão que Deus tirou você Não vejo os seus prates Esquecerá assim Não vá Eu choro Não, não Mas pra viver assim Quero você perto de mim Me sinto no escuro Em busca de um claro amor Venha ver o quanto sofro por você Amor, pra que viver sem te lutar Sem poucas partes esquecer assim não dá Eu choro nunca mais pra viver assim Quero você perto de mim Nunca vou poder amar outro alguém Como eu amo você Eu sei que um dia Vou reencontrar o amor que eu perdi Me sinto no escuro Em busca de um claro amor Amor, amor, amor Amor, amor Porque você partiu Eu te amo Porque partiu Amor Quero você perto de mim Amor Pra que viver sem te lutar Amor Pra que viver sem te lutar Sem poucas partes esquecer assim não dá Eu choro não Não dá mais pra viver assim Pra que viver sem te lutar Eu quero você perto de mim 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 Aplausos